A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que o pequeno? Por que Bilbo Pulsei? Talvez porque eu tenha medo. E ele me dá coragem. Então este é seu objetivo. Entrar na montanha. Qual o problema? Há aqueles que não acham aconselhável. Uma força obscura conseguiu voltar para o mundo. Por que não jogar? Um jogo de adivinhas. E se ele perder, e aí? Bom, se ele perder, precioso, então comemos ele. Se você o perder, comemos ele inteiro. Muito justo. Eu preferia cada um destes anões ao mais poderoso exército. Cuidado! Lealdade. Honra. Boa vontade. Não posso querer mais do que isso. Sua casa ficou para trás. O mundo está à sua frente. Podia ter sido pior. Só pode estar brigando!